Música nova do MC Lão Pra todo favelado revolucionário Tem dentro de si guardado Um grande talento raro Vamos lá, vai! Desse jeitão E quando o DJ solta o tamborzão E é de rádio e desce até o chão Uma loucura mas que tentação Gosta do ritmo ou tentação E diz que lá na praia do Leblon Ela cai pra night com naipe de modelo Muito bem sorprendida na vida Ela viva e folga, ela gasta meu dinheiro Mas como onde passa Ela se pilotiza Umas fala que não aguenta e as outras Fala que é inimiga Então vem que tem meu bem Vem cá menina Então vem que tem meu bem Vem cá menina Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na dica nós acabo a pé E agora de perigado Investimento bravo Sou um grande talento raro Sou um grande talento raro Sou um grande talento Eu tô com o boto cheio de peixe Eu sou da família Louco Face Acelera a roneteira verde Pra gente acelerar E assim que eu começo esse band Deixa eu resumo esse band Na picadilha de mod E se desejar Posso poder virar E quando o DJ soltar o tamborzão E a gigante desce até o chão Uma loucura básica e tentação Passar do ritmo ou tentação E desfilar na praia O Leblon Ela cai pra Nike Com naipe de modelo Com oitão e sou vertida da vida Ela vive folgada gastando dinheiro Mas quando o homem passa Ela se hipnotiza Uma sola que não aguenta E as outras sola que é mentira Então vem que tem meu bem Vem cá menina Então vem que tem meu bem Vem cá menina Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Me abraça, me beija, me ama, me valoriza